Olá Eli Coelho, muito boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores que nos acompanham. Olha, ao todo 34 homens e mulheres que integram o sistema de segurança pública do Estado do Maranhão seguem para a região do Distrito Federal, onde vão integrar a Força Nacional. A gente sabe que a Força Nacional é subordinada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Nós temos informações também de que outros 46 profissionais da Segurança Pública do Estado do Maranhão já estão nessa região, integrando aí todo um trabalho de segurança pública no Distrito Federal no sentido de garantir a ordem do país, de proteger a democracia do Brasil. Nós tivemos a oportunidade, Eli Coelho, de conversar, de entrevistar o Coronel Silvio Leite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Ele deu mais informações sobre os critérios utilizados para a formação desse grupo de profissionais que seguem para o Distrito Federal. Vamos ouvir um trecho da entrevista com o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, o Coronel Silvio Leite. Todos esses policiais são especializados. Eles têm a INC, que é a Instrução de Nivelamento de Conhecimento da Força Nacional. Então, quando eles chegarem lá, eles já estão qualificados e preparados para atuar nesta situação, nesta situação de distúrbio. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a missão será bastante exitosa. Vamos, de fato, garantir a consolidação ainda maior do Estado Democrático de Direito. Um ataque ao Supremo Tribunal Federal, um ataque ao Planalto, um ataque ao Congresso Nacional não é um ataque à Brasília, é um ataque ao povo brasileiro. É isso, Eli Coelho. Eu também tive a oportunidade de perguntar ao secretário de Segurança Pública do Maranhão sobre a expectativa para retorno desses profissionais e sobre as possibilidades de, de repente, o Estado do Maranhão ter que enviar mais um efetivo policial para o Distrito Federal. O Estado do Maranhão está à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Caso haja necessidade, nós temos efetivo suficiente para isso. Inclusive, vários policiais militares que se encontram de férias e de licença se voluntariaram para participar desta missão. Na realidade, eu tenho praticamente todo o efetivo da Segurança Pública do Estado do Maranhão de sobreaviso. Caso haja necessidade, eles mesmos solicitaram que as férias possam ser sustadas, licença também, possam ser suspensas para que eles possam compor este efetivo. É, portanto, nós ouvimos o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, o coronel Silvio Leite, falando aí sobre esse trabalho de reforço policial do contingente policial lá no Distrito Federal, o Estado do Maranhão enviando aí profissionais, ao todo, já são 80 profissionais do Estado do Maranhão no Distrito Federal para fortalecer a Segurança Pública. E a gente segue também acompanhando todas as informações a respeito deste envio feito. Também as tropas viajaram por meio do avião da Força Aérea Brasileira, que também faz escala no Estado da Paraíba, onde leva outros profissionais lá do Estado da Paraíba para o Distrito Federal. A gente vai continuar acompanhando todas essas informações, Eri Coelho, e levar aos nossos telespectadores ao longo da programação da TV Assembleia. Eu volto com você.